Você não pode jamais admitir que errou. Claro que eu posso. Não, mas a cadeira não é assim. Não, azar dele. O mais bonito na vida é você reconhecer o erro. Não, não, o mais bonito é não errar. É, claro que o ser humano está promesso. O mais bonito é não cometer erros primários. Pera aí, pera, 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 pera. Deixa eu falar agora pra você. Aqui, nesse programa que tem quatro anos, líder de audiência, nós falamos várias bobagens, inúmeras, centenas. Dá pra fazer um melhores momento com 16 anos. Pioros momentos. Só que eu não me lembro de alguém descascar um jogador e ele vai ficar três no mesmo dia. Três gols no mesmo dia. Não, não, não. Ele já falou, ele já falou, ativou de atrocidade. Três gols num jogo. Você acabou agora pra agradecer? Porque, pô, deu uma ajuda, uma injeção de ânimo pra ele. Não, 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 não. O que você ia dizer aí pro Borja? Não, ontem fez uma partida que lavou a ego. Vou falar o quê pra ele? Se o Borja estivesse aqui agora, ó. Olha pra câmera como se fosse o Borja. Borja. Não, não, não. Não, não. Não, não. Me perdoa. Só fez três e nada mais. Mas isso não apaga. Santa misericórdia. É interessante que foi o seguinte. Eu tive amigos ontem que foram ao jogo. Familiares também? Também, claro que sim. Só uma dúvida, uma dúvida. Tem curiosidade toda a sua vida pessoal. Muitas pessoas perguntando. Mas a sua namorada é palmeirense fanática, né? Quando você não vai, ela vai assim? Ou sozinho? Ou só com você? Não. Com o jogo, acompanhar? Com a família? Com a família? Normal, todo mundo. Ela acabou de trocar aqui o status do Facebook. Tava relacionamento sério com você. Agora tá assim. Tranquilo. De vergonha, mano. Pelo que você fez aí. A questão é a seguinte. Brincadeiras à parte. É engraçado porque é muito legal. Virou o primeiro tempo 0x0. Os caras xingaram. Não só o Borca, mas o Dudu. O Roger, aliás. Nós aqui sempre discutimos a postura em relação ao Roger. Que tem que mudar o time. Que pode melhorar o trabalho mesmo. Tendo feito a melhor campanha da Libertadores, etc. Isso aqui é uma unanimidade que muitas coisas podem melhorar. Mas eu não concordo com ao longo do jogo o que fez a torcida organizada no Palmeiras com o Roger. Ah, então vamos ver. Vamos ver. Então já que você falou. Quanto deu de público falando nisso? 26 pessoas. Ó, dá uma olhada aí. Vamos colocar aí. Olha aí, o Fabio Zé Verde. Tá legendado aí as torcidas organizadas. Mas aí a torcida do Palmeiras normal vai ou. Vamos ver aí. Opa. Vamos, produção. É um gol. Ele tá contente? Viu? É? O que você faz contra ele? Não falou. Não fiz campanha nenhuma. É só a turminha que você falou? É. E o estádio que tá vaiando a turminha e que tá vaiando o Roger. Eu acho que é isso. Tá bem retratado. Por exemplo, eu sou um cara que em muitos momentos, eu questiono algumas posições do time do Roger. Pode mudar, jogador, etc. e tal. Mas jamais esse tipo de postura. Eu nunca disse que o Palmeiras tem que mandar o treinador embora, senão ele vai cair no mesmo erro dos anos anteriores, que fez trabalhos que pareciam uma pizza. O Palmeiras a cada seis meses troca o treinador, então cada seis meses uma fatia nova de um trabalho diferente. Por isso que não engrena, por isso que não anda, por isso que não dá continuidade de frente do Corinthians. Porque há uma explicação por que o Palmeiras nos últimos sete jogos perdeu, seis ganhou, um. Porque o Corinthians é um time que tem uma continuidade e o Palmeiras não tem. O Palmeiras perdeu pro Corinthians nos últimos dois anos com quatro técnicos. Enfim, são inúmeras situações. Mas agora, chegar a um ponto desse com um time que, por mais que possa ser questionado, ainda não é uma justificativa pra mandar um técnico embora. Chegar a um ponto desse completamente equivocado. Agora, na questão do Borja ontem, o Borja virou o primeiro tempo com o torcedor criticando, xingando. E aí, na segunda parte, ele arrepentou o jogo. Eu critiquei o Borja ontem aqui no programa porque eu acho que o Borja é um jogador que, tecnicamente, ele deixa a desejar. Ele perde muitos gols em relação ao que faz. Ontem foi uma noite até atípica na participação do Borja com a camisa do Palmeiras. Uma noite atípica. O Borja não fez uma atuação dessa. Foi a primeira vez que o jogador fez um hat-trick na... No Alisson Parpa. E foi o Borja. Ele fez isso em 45 minutos. Ou seja, ele fez 45 minutos que ele não tinha tido em um ano inteiro. Superou o ato. Não, não, é mais do que isso. É a primeira... Esse é um récord. Não, ele fez o gol 300 com o Palmeiras na Libertadores. Meio tempo. Ele fez o gol 300 do Palmeiras na Libertadores. Não, não, não. Ele fez o gol 300 com o hat-trick. Ele é o estrangeiro com mais número de gols, maior número de gols com a camisa do Palmeiras na Libertadores. Ele superou o ar-se. Foi. Ele teve 45 minutos esplendorosos com a camisa do Palmeiras. Esplendorosos os 45 minutos que ele fez. Valeu, João Investimento. Se continuar desse jeito, tem de ter uma continuidade agora. Mas ele estava jogando assim. O cara tem 14 gols e ele estava jogando assim. Não, 14 gols e 22 jogos. Assim não. Demais. 14 gols e 22 jogos. Ele fez 7 no Campeonato Paulista. Ele fez 7 no Campeonato Paulista. Ele tinha que jogar, ué. Entendeu? Mas era o Campeonato da Lora. Não decidiu em jogos importantes, principalmente nas decisões, enfim. Teve uma série de questionamentos justificáveis e em muitos momentos o time do Palmeiras tinha dificuldades com o próprio Borja na frente. Olha lá, 65 jogos, 24 gols, médios e 0,36 gols por palmeiras. Em 2018, 22 jogos, 14 gols, média de 0,63 gols por palmeiras. Quase 0,7. Ele dobrou, ele melhorou. Já tem tudo de futebol. Olha, artilheiros do Brasil que atuam na Série A. O Arthur do Ceará tem 17 gols. O Neilton do Vitória, 15 gols. E o Borja do Palmeiras, 14 gols. O Borja é o que tem o melhor, os campeonatos mais difíceis para disputar. Ele não fez ainda gol no Campeonato Brasileiro. Então, assim, tem questionamentos. Mas ele fez 3 gols na Libertadores. Quantos gols ele tem na Libertadores? 6. Qual é o campeonato mais importante que o Palmeiras disputa? Neste momento. Só melhor que ele tem 6 gols em quantos jogos? Quanto jogos? 6. Ou seja, 1 por jogo. Ontem ele fez 3. Ontem ele fez 3. Não tem o que criticar. Não, praça, torcer. Mas, gente, não estou explicando. Você bate e alivia. Mas tem que bater. Esse seu cartaz não é de coração. A partir disso, ele não se tornou o novo Evair, a nova solução dos problemas do mundo. Mas por que tem que comparar? Até ontem, apesar de estar na lista dos 35 na Colômbia, não era certeza e nem garantia de que ele fosse a Copa do Mundo. Então, assim, tem coisas que eram pertinentes e a própria torcida. Você pergunta ao torcedor do Palmeiras que foi ao jogo e que vai aos jogos do Palmeiras. O cara tem dificuldade. O cara canela a bola. O time não anda. Pode virar. O Dudu merece ser titulado do Palmeiras. Não merece. Mas a torcida do Palmeiras adora. Ao contrário, acabou a paciência. Ontem, ontem, ontem. Até há muito tempo, Fabio. Não, Fabio, há muito tempo já acabou a paciência com o Dudu. Cara, é capitão do time, né? Tanto é que ontem ele teve a humbridade de reconhecer que não tem mais a condição de ser o capitão do Palmeiras e pediu a rodagem da faixa. Vai ter rodízio de capitão do Palmeiras. Porque o Dudu, como capitão do Palmeiras, ele não tem esse estigma de liderança. Foi o período que o Cuca deu pra dar um chacoalhão nele. Chega. Acreditaram nisso, chega. Nem a titularidade. Ontem, por exemplo, o Palmeiras, ontem, fez um baita jogo no segundo tempo. Ontem foi time misto. Foi time misto. Aí é time misto. Só que muita gente ali tá pedindo passagem pra jogar no titular. Então, ontem ali, pra mim, muitos jogadores daquele time já podem ser titulares do Palmeiras. O Palmeiras fez um segundo tempo espetacular contra o Júnior. O primeiro tempo foi dificuldade. Tanto que o melhor em campo ontem, apesar do Borja ter feito os 3-0, foi o Pras. E que, aliás, ganhou uma homenagem no Diário Olé, né? Sim. Virou ídolo da torcida do Boca. Não sei se a gente tem os twitters de torcedores do Boca, ao longo do jogo do Palmeiras, de torcedores comparando a idolatria do Pras a Palermo e Riquelme. Mas, Facincani, eu concordo contigo com relação ao Borja aí. Eu acho que ele é um jogador limitado. Ele tem feito gols, é verdade. Os números mostram aí que a média dele não é ruim. 0,7 por partida. É uma média boa. Ainda mais quando a gente fala que isso é em travão, tem que marcar jogo sim e jogo não. Essa é uma média boa também. Então, o Borja, ele tá acima da média. Mas é um jogador que, não com relação à partida de ontem, porque ele matou a pau. Matou a pau. Mas com os gols que ele já participou nesse ano, no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista, eu acho que o Borja, ele poderia, em outros momentos, ter aproveitado melhor as oportunidades que ele teve. Aquele jogo contra o América Mineiro é um exemplo claro. Ele, pra marcar um, ele perdeu três. Gente, acontece. Não, mas ô Flavinho, o Willian, ele não começou a perder os gols que o Borja perdeu. Gente, mas pelo amor de Deus, por que você vai tirar o cara do time se você pode deixar os dois? Não, é um estilo de jogo também. Por que você, você tem um cara no time que fez 14 gols na temporada. Então, quer dizer, você defende a série do Dudu. O maior do Dudu. Pra você, o Willian, o Kenway e o Borja. Isso. Esse é o trigo também pra mim. Exatamente. Eu acho que o time pode ganhar mais um meia. Gente, o Dudu não faz gol. É a diferença que tem. O Dudu não dá assistência. Não é o líder que o time precisa em campo. Ao contrário, pelo que se comentou na época, sugeriu até a saída do time do Palmeiras naquele jogo contra o Corinthians no Itaquerão. Arena Corinthians. Itaquerão. Arena e Itaquerão. Não, Arena Corinthians. Então, quer dizer, por que esse cara vai ser titular e o Borja vai ser reserva? Pra deslocar o jogador de função. Porque o Willian, ele joga também de centroavante. Mas ele não é centroavante. Ele joga aberto. Então, eu te falo, Sormani, é muito fácil. Muito fácil. O Fernando Prestes fez uma partilha. O futebol ontem ele até meitou com o jogo. Ele pegou um pênalti lá e fez umas belas defesas também. Mas, Sormani, com futebol e com assistência do bota, ele também fez um jogaço ontem. Carimbou o nome dele ontem pra Copa? Quem? Bora, claro. Pra seleção da Colômbia? Mas seleção da Colômbia convenhamos também, né, gente? Não, não convenhamos, não. Não, claro que não. Você também acha que só existe o Brasil, mano? Não, o Brasil não. Se você me fala de França, de Bélgica, Alemanha, Espanha, ok. E a Polônia, o Tiará? Você vai deixar a Polônia. A Colômbia fez uma coisa que o Brasil jamais conseguiu fazer. Gol e o Argentina e o Nunes por 5x1 ou 5x0. Valia nada. Vamos ver quando vale. Claro que vale, você tá assim, quando deixou a Argentina na República? Não, não foi amistoso, foi a Eliminatória. A Eliminatória, gente, a Argentina pra República. É Copa do Mundo, irmão. Desculpa. Mas a Eliminatória é a Copa do Mundo já. Bacana, bacana. O negócio é o seguinte, Copa do Mundo, aqueles grupos, oito grupos de quatro elementos em cada. Oitavas e final, quartas e final, semifinal e final. Isso é o que vale pra seleções, velho. Agora essas porcaria. Copa América, Copa das Confederações, isso aí pra seleções não vai dar nada. Se não classificar na Eliminatória, não vai dar nada. Se não classificar na Eliminatória, não vai na Copa. É a Eliminatória. Aí que tal. Mas se não classificar, não vai na Copa do Mundo. Peraí, a Argentina tá na Copa. Isso. A Polônia também tá na Copa. Isso. Acabou. É agora que começa. É agora que começa, irmão. Como é que agora começa? Se não passar por aí. Eu sou o primeiro na Eliminatória, não vale nada, seu irmão. Se não ganhar Libertadores, não chega no Mundial. O que vale, o que vale de fato pras seleções é a Copa do Mundo. Se não ganhar Libertadores, se não ganhar Libertadores, não vai ao Mundial. A menos que... Não, pelo contrário. A menos que alguém venha o seu país sede, vírgula, vírgula. Vê uma regra, opa, pra convidar o time. Entendeu? Vocês estão falando uma grande bobagem. Jogos Mundiais... A França, a França em 98, não disputou a Eliminatória nessa Copa. Isso, isso era outro. Isso era outro. Não, outra coisa não. É um fúrgul. Assim, o Corinthians também era país sede do Brasil. Foi campeão no ano anterior. O Palmeiras foi representando o continente. O Palmeiras foi representando o continente. Peraí, peraí, peraí. Do Brasil entrar como convidado. É esmola. Peraí, peraí. É esmola, vírgula. Não, tudo isso... Todo o efeito da FIFA, eles dão uma vaga pro país sede. Se o Palmeiras tomou uma rasteira do Vasco naquele Mundial da FIFA de 2000, a companhia do Corinthians... Peraí, gente, peraí, peraí. Nós estamos discutindo o bórdio. Dia 17 de maio de 2018, o bórdio. Até a minha linha de raciocínio ia falar alguma coisa. Vocês estão falando do Mundial de 2000? É. Vocês estão falando do Mundial de 2000? Não, eu ia falar do Mundial de 2000. Você não pode perder a conta de 500 anos. Não, eu ia falar do Mundial de 2000. Não, eu ia falar do Mundial de 2000. Presta atenção, porque para mim é o melhor Mundial de todos os tempos. Diga-se de passagem. Para mim é o melhor Mundial de todos os tempos. Diga-se de passagem. Aliás, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Não tem sustentação nenhuma isso daí que você... Ontem. Muito pelo contrário. Eu te dou N argumentos, mas vamos embora. Vamos seguir. Os caras bêbados no Mundial. Não interessa. Como não interessa? Claro. Não vai jogar bêbado. Não teve ninguém bêbado. Não vai jogar bêbado. Não, não vai recapitulando. Escuta, na rede parece que você estava onde? Não, vai recapitulando. Na mesoa. Não, peraí. Você não leu os jornais? Peraí. É rápido. Todo mundo bebe. Só queria responder. Ontem, 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 ontem. O Palmeiras ganhou. Nós não vamos falar do Mundial de 2000. Não, eu estou fazendo. E aí o Borja marcou três gols. E aí muita gente falou assim. Que o Borja não comemorou por causa do Fasincani. Não é. Vamos ouvir a explicação do Borja. Tem muita gente que falou. Pô, será que é por causa do Fasincani? O que é isso aí? Na Fila do Pão. Ah, calma. Tem muita gente que lembra de você na Fila do Pão. Não, não é. Vamos ouvir o Borja. Quem está atrás dele? Vamos ouvir o Borja e explicar o que eu quero. Não tenho nada atrás. Muito perto da Barranquilla. E desde chico sempre torci para o Júnior. Muita da minha família também torce para o Júnior. E são sensações um pouco de tristeza e felicidade. Sabemos que quando toca fazer o nosso trabalho, temos que fazer e fazer bem. Então, hoje tem que pedir perdão para todos os terceiros de Júnior e também agradecer a toda a torcida de Palmeiras que vinha alentar a nós aqui. É que o cara é muito educado. O cara é um cavaleiro. Quer ver, por exemplo, o Borja. Se você agora olhando para o Filipe Fasincani e o Borja, o que você fala ali para ele agora, Borja? Mandaria para o Puspar. Ah, não é você, o Borja. Aquele cartazinho. Mostrou o cartaz para você. Maricão. Errou. Errou deu na madre. Olha aqui, o Venícius. Não é Vinícius. É Venícius. É quem é de Vênice? Olha aqui, olha. Ele manda... De Vênus. É para você, mano? É para você. Ele está nervoso, ele está fora de ordem. Está dormindo, caralho. Está aéreo aí também hoje, hein? Olha lá. Esperar aí, filhão. Eu quero falar, não posso? Não, estou falando do Porto, que é para o Mundial de 2000. É que eu fui interrompido. Aí você deu a volta na estrada. Não, deu a volta nada. É que vocês nunca deixam terminar um raciocínio. O Venícius fala aqui, Borja marcando gols, Cuetxar desarmando e Mina defendendo. Pode entregar a Copa para a Colômbia. Não, precisa ver onde ele passou antes dele mandar esse tweet, porque... O Mina, coitado. A Colômbia, velho. Desculpa, desculpa. A Colômbia na Copa do Mundo é um patinho feio também. Não é, não. Não é mais. O que não é? Nessa não é. Onde chega a Colômbia? Vamos lá, meu irmão. Onde chega a Colômbia? Primeiro, no mínimo, para mim, nas quartas de final. Pode colocar. Já chegou na última. Por que não vai chegar nessa? Aguardemos. E outro, o negócio começa a ficar bacana, quando você fala, pô, acredito em uma seleção, quando você pensa em sempre. A Colômbia tem um dos principais jogadores. Não, não é assim, não. Acho que é. O Rames Rodrigues, o Rames Rodrigues foi um dos melhores jogadores da Europa na temporada. O Bairro Pipoqueiro também deu xilique no Real Madrid. Não aguentou o trânsito. Não aguentou o trânsito. Foi pro Bairro Pipoqueiro. Não aguentou o trânsito. O Bairro Pipoqueiro. O Bairro Pipoqueiro e resolveu. Jogadorzinho Pipoqueiro. O Bairro Pipoqueiro é pequeno? Não é pequeno. O Minas jogou contra o Levante. O Levante fez cinco gols. Eu vi. Taima fácil. Mas é, então, todo mundo é reserva do Invernal, então, Rourosso. Você tem o Falcão Garcia, bem? Hoje. O Falcão Garcia, aquele bichado, velho. O Falcão Garcia tem 18 cirurgias. Ah, mas peraí. O cara que não dá pra confiar. O Falcão Garcia é igual uma Brasília véia. Ele pode descer a serra, mas não sobe. Mas vocês precisam gritar tanto. O Vini, que... Eu vou te poupar. O Benja, eu posso fazer um pedido? O Caio Antinha de Ouro assiste a gente. Se vocês gritam demais, eu não consigo entender. Ele tem razão. Se destaca na Colômbia, é a Shakira. O Vini, campeão 12, ele fala que, ô Benja, pelo amor de Deus, o Guerra não pode ser banco do Lucas Lima nunca. Ele põe, nunca! Mas eu falo isso? Quanto tempo eu falo isso? Quanto tempo eu falo isso? Pode dar a solta, né? Eu volto a dizer. Se você tem, num elenco, jogadores de frente que fazem gols, esses caras não podem ficar do lado e fora do time. O Willian não pode ficar fora. O Borja não pode ficar fora. O Keno, que embora faça menos gols do que esses jogadores, mas faz gol. E o Guerra também, ele decide. Ele não é só um jogador de criação. Ele é um jogador de finalização também. Então, é mais um motivo pra ele estar no time. Até porque, tecnicamente, ele não é inferior ao Lucas Lima. Sabe quais são os artilheiros do Palmeiras? Tem o Borja no ano, com agora 14, o Willian com 7 e o Keno com 6. E o Keno com 6. Exato, pronto, Keno. Como é que você vai tirar o Keno, o Borja ou o Willian pra botar o Dudu? Quantos gols tem o Dudu na temporada? Quatro. Quantas assistências tem o Dudu na temporada? Olha, não sei se o Dudu tem quatro gols. Senhor Mane, futebol também é política. Recapitulando aquilo que eu tava falando. Ah, sim. O treinador do Palmeiras, ele é um cara que, diante do grupo, ele não tem o mesmo tamanho. Se fosse o Abelão, teria. Se fosse o Mano Menezes, teria. Se fosse um Tite, teria. E o Carilli? O Carilli hoje, também, diante do elenco do Palmeiras, não tá no mesmo tamanho. Não tá. Ainda não tá. Você acha que o Carilli entraria no vestiário do Palmeiras hoje? Suponhamos que o Palmeiras demita o Roger e contrate o Carilli, o Dudu 5. Seria uma grande notícia, um grande acontecimento do esporte, pelo menos até esse momento. Quer um outro dado? Aí, o Carilli chega no vestiário do Palmeiras, fala e você acha que os caras não vão olhar pra ele? Ô, Sor Mane, a princípio, pode olhar. Absolutamente. Ele vem com moral, hoje é um cara com moral. Peraí, 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 peraí. Ele acha que não, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, por partes. O Carilli, num curto prazo, ele pode ser ouvido, Sor Mane. No decorrer do tempo, como acontece com todos os treinadores que chegam menores do que o elenco, ele começa a perder força. As pessoas maiores perdem força, nunca perdeu. É difícil, é difícil. A questão, Benjamin, eu volto a falar aqui, o Carilli tem uma moral hoje perante o elenco do Corinthians, por tudo que ele conhece. Qual que é o elenco? Ele conhece os jogadores, ele conhece a estrutura do clube, ele é um cara que a torcida já tá identificada. O Marcelo Oliveira, o Marcelo Oliveira chegou com moral no elenco do Pogba. O Carilli chega no Pogba. O jogador maior, que é do Roger Machado. Você disse que ele não tem o tamanho do elenco. Eu tô falando como treinador. Não, não. Mas peraí, uma coisa... Não, não, peraí, peraí, peraí. A questão de jogador não se apaga. Fábio Azevedo. Não mistura a bola, Ed. De falar, ah, o cara é o jogador, o cara chega com respeito, o cara chega com respeito. Peraí, passa o cani. A questão é a seguinte, o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, quando ele chega num Grêmio lá e peita todo mundo, é um cara identificado com o clube. É isso que eu tô falando. Mas é um cara identificado com o clube. O Carilli, ele tem identificação com o Corinthians. Ele jogou no Corinthians, ele já trabalhava no Corinthians desde 2008. Então, é uma outra ótica. Foi um baita jogador no Corinthians. É uma outra ótica. Não, não foi. Mas ele já era um cara que tava ali ambientado com a estrutura. Ele conhecia os jogadores, ele sabia da estrutura, ele conhece a torcida. Gente, volto a falar, o Carilli tem muito mérito, o Carilli tem muito mérito de chegar onde ele chegou. Não, não tô, não. O Carilli tem muito mérito de chegar onde ele chegou. Porém, porém, vamos dar um pouco mais de tempo pra colocar o Carilli nesse patamar todo, gente. Você deu uma aglutina numa vergonha aqui agora. Não, pelo contrário. Hoje, hoje, o Carilli tem muito mérito, mas o contexto favorece também. Hoje, o Carilli, se chegar num Flamengo... Qualquer time, gente. Chega com moral. Chega no Cruzeiro. Até porque ele não vai chegar gritando. Ele vai chegar gritando. Ele chega como o atual campeão brasileiro. Então, então, ele não chega melhor que o elenco. Então, não chega melhor que o elenco. Gente, não se iludam, não se iludam com a chegada de um técnico. Todo mundo... É igual o começo de namoro, irmão. Começo de namoro, todo mundo tá feliz, todo mundo anda de mãozinha dada. Você vai ver se você realmente ama a pessoa. Depende. Depois de seis meses, depois de um ano. Isso aí depende. Opa! Isso aí depende. Olha pra qualquer treinador, mano. Se o técnico é broca, é diferente, ele tem um pouco mais de respaldo. Claro que tem. O Cuca caiu. O Cuca caiu. O Cuca caiu. Mas por culpa e responsabilidade dele. O Tite caiu. Mas por culpa e responsabilidade dele. Agora, você vê o Mano Menezes. O Mano Menezes, gente, o Cruzeiro, durante muito tempo, ele capengou no campeonato. Se fosse um treinador... A torcida foi lá pegar no pé. Pois é. Se fosse um treinador que, teoricamente, fosse menor do que o Mano Menezes, teria rodado. Claro que teria. O cara, quando é broca, bacana, os caras seguram o cara. Seguram o cara. Claro que seguram. Como não? Mas em questão de moral... Nossa, agora deu uma jantada em você, irmão. Em mim? Você tá doido? Tinha um parente pra reconhecer. Claro que não. Você tá doido? Você tá passando vergonha? Você tá passando vergonha? Em termos de títulos pra história do Grêmio? Só pra encerrar, já que ele comparou. Não ouve nunca, velho. Ah, então tá bom. Eu vou ouvir. Você não ouve, caralho. Mas também não é pra isso, cara. Ah, é porque eu tô desgastado. Você tá carente, velho. Porra, minha mãe é deitou. Minha mãe, você tá chorando porque é no ar. É brincadeira. Vamos, vamos, quito, rapaz. Olha aqui, Matinho é torcedor. Aliás, estamos felizes porque o Pai Sandu foi campeão ontem na Copa. Você vai lelar pra boca pra falar da minha mãe, irmão. Azul! Nossa, eu vou matar esse cara no ar. Pô, vim até de azul, em verdade. O papão tá azul. Isso é azul, certo? Você vê? Você vê? A gente é a câmera ali e tá meio azul. Não, senhor, a câmera ali e tá meio azul. A gente até pediu comida chinesa. Olha o que ele falou. Olha só. A gente pediu comida chinesa. A Rússia não tem pra onde ele fugir. Deixa ele comigo lá. Estamos na mesma casa ainda. Tem uma revolta. O Flavinho comendo um frango e xadrez na sua cabeça. Ele vai ver, às 10 horas da manhã, o Vitor Almeida no talo, ele pediu pra baixar. Olha aqui. Ontem tinha um torcedor do Palmeiras pegando no pé do Dudu. Vocês viram, né? Vamos mostrar aí, ó. Deu uma encarada lá, hein? Deu. Tá preocupado. Foi antes do jogo. Foi antes do jogo. Foi antes do jogo. Depois do aquecimento. É, depois do aquecimento. São os dois. Tanto o Borra como o Dudu. Tem que jogar muito contra o Corinthians. É, os caras... Tanto o Borra como o Dudu. Mas, aliás, o Dudu justifica o porquê da torcida estar pegando pra dentro, não está jogando nada. Ah, mas o Borra até ontem também não estava pra você. Não, não estava mesmo. Mas só que foi lá e mostrou em campo. Dudu, não. O Dudu não faz a oportunidade. Deixa o pau do Dudu que esse domingo o Dudu marca assim. Não, então. Mas se for pelo bem do jogador, se for pra ajudar todo mundo, eu falo mesmo. Não tem problema. Agora que você está a seguinte. E tem um outro dado. Em termos de assistência, que era muita justificativa do porquê que o Dudu era escalado, o Dudu hoje é o quarto assistente. Primeiro, o Lucas Lima. Em segundo, o William. Em terceiro, o Guerra. Ou seja, naquilo que eu enxergo em alguns momentos que o Palmeiras pode mudar. Vem, vem, vem. Você está falando de enchendo linguiça aí? Não estou. Ô, mano, o Oswaldo Neto. Mas está aí, mano. Não, posso terminar de falar. Não, aviso o mano que você vai gostar. Só um minuto, senão eu vou perder. É pedrado, é pedrado. É pedrado, você vai gostar. De novo, eu vou te ajudar a tirar o fogo. Não, não tem problema. Está pedindo. Aviso o mano pra ele parar de passar vergonha. O Mina não pode ser reserva do Vermalha, porque o Vermalha joga na Roma. Manda ele até atualizar o PS4 dele. É verdade, é verdade. Vai, ganha o Oscar. Ele está machucado agora. Ganha o Oscar, ganha o Oscar. O idiota era um, ele conseguiu superar. Depois, você quer ganhar, você quer ganhar de quem? Você procura o Vermalha no Barcelona, não aparece. Mas peraí, o Vermalha, enquanto estava no banco do Barcelona, o Mina nunca tomou a vaga dele. Você veio bem informado pro programa, trouxa. Você esperou 18 minutos pra falar, você não sabia nem que era o Vermalha. Eu sabia. Eu sabia. Você não sabia nem que era o Vermalha. Eu estava esperando, você, não é possível que ele vai passar uma gafa dessa. Te ajudei de novo, pode falar. Não, a questão é essa. E diante desses números de assistência, o porquê de não jogarem juntos, guerre o Lucas Lima. Por mais que o Lucas Lima não esteja jogando essa bola, mas você talvez tente mudar o esquema pra ver se o cara joga. Porque bola ele tem. O Dudu já tem há muito tempo, há muito tempo tido oportunidades e não tem rendido. O Lucas Lima chegou agora, o Dudu já desde o ano passado. Então você pode fazer uma mudança de esquema de jogo, pode jogar com dois meias de armação, o Guerra e o Lucas Lima, pra ver se ali na frente o ataque até produz a mais do que tem tido. Só isso. São mudanças básicas. Contem, por exemplo, o Mike jogou de novo uma boa partida. O Emerson Santos foi satisfatório. O Luan jogou bem. Então, assim, o Palmeiras tem jogadores no banco de reservas que estão pedindo passagem pra titularidade. O Victor Luiz jogou muita bola. Por que que saiu o Victor Luiz do time do Palmeiras? Ele tá melhor que o Diogo Barbosa. Ele tá melhor. Ele estava melhor que o Diogo. O Diogo recuperou-se da lesão e foi instalado por isso. Então, assim, o Palmeiras tem uma boa boa ação da Libertadores. Melhor que o banho. Não, não, não. Não, não, só um segundinho. O Vermelho tá jogando no Barcelona, sim, cara. Tá sim, no Barcelona. Ele não tá na roupa, não. Ele 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 tá na roupa, não. Entendeu? Não, e eu... Olha o que ele falou, você fica quieto aqui. Mas eu vim olhar aqui. Você tá jogando? É. Para com isso. Você tá inventando coisa aí, pô. Não, não, não inventou, não. Deve ter lido aqui. O Bocózão aqui do lado, tá achando que era mesmo. O Juninho e o Gerola. Então, não tô tão errado, não. Eu não, só passa a pé. Eu não falei nada, amigo. Não, você... É assim, pega lá, pega no DT. Eu tô com uma risada. Não, você vai pegar e falar, não, mano, tem razão. Você se dá nada, eu tô com risada mesmo. Claro, você foi sacana, que você que armou isso aí. Não, não é nada. Claro, não. Olha aqui, o Juninho e o Gerola. O Bocózão vai precisar acompanhar o mínimo do futebol internacional. Pô, pô, pô. Você ganhou a segunda-feira? Não, tô meio furo. Então tá bom. O Juninho... O Juninho e o Gerola. Qual é quem? Gerola. O Ligerola. Você gosta, né? Olha aqui. Aí, Benja, pelo amor de Deus, pede pro Facincani falar mal do Diego Sousa pra ver se ele faz uma dessa aí. O Leonardo Baroni... Já falei muito. Esse aí não tá... O Leonardo Baroni, esse bombado tá falando besteira. Quem é que é o Facincani? É você, né, amigo? Seleção da Colômbia... Você pesa 60 quilos, você pesa 85 quilos. Seleção da Colômbia é boa demais. Mina, Coediar, Ramos Rodrigues, Baca, Théo Gutierrez, Jackson Martinez. Nossa, o Teu Gutierrez. Ó, você é boa pra caramba. O que você acha da França, filhão? O que você acha da Bélgica? Também, mas não precisa comparar. O que você acha da Alemanha? Mas não precisa sim, porque... Não precisa. Não, precisa sim. A Bélgica, pera aí. Pra que eu posso falar que o negócio é bom, eu tenho que ter um comparativo do que é melhor. Mano, ele acabou de lembrar, e é verdade, a Colômbia chegou nas quartas de final do campeonato passado. Onde o filho chora e a mãe não vê o respeito a partir da semi. Ô, 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 mano, mano, mano. Você pode falar que o que importa é a Copa do Mundo. O time chega nas quartas de final, você fala que é o time do mundo. Semifinal, semifinal, você vai estar entre as quatro melhores. E qual o problema é que o filho chora e a mãe não vê? São os oito melhores times do mundo. Ok. Caramba. Mas, Sr. Mani, se você pega, por exemplo... Pra quem que a Colômbia deixa pra batalha, você fala do mundo? Vamos lá, vamos lá, por parte. Várias seleções, empregadas na Itália. Sr. Mani, se você cai num grupo, se você cai num grupo teoricamente fácil, e depois nas oitavas, você coincide em pegar o outro grupo que você cai no adversário fraco, você avança pras quartas. Olha aqui. Ninguém chega... Vai chegar na semifinal de Copa do Mundo, de graça, Sr. Mani. Nas quartas dá pra chegar. Dá nada, mano. Dependendo do confronto, dá. Como é que a Colômbia chegou nas quartas de final? Depois o Façin Cani vai ver isso aí. Ô, agora é pro senhor. Manda aí. Aguardemos que a Colômbia... Hoje a Colômbia tirou no guarda, a Colômbia tirou no guarda. Você não ouve, porra! Ele perguntou pra mim. Não, calma! Você trabalhava na bolsa, cara? Aí o pregão caiu, perdeu o emprego. É onde eu vou dar uma pregada, o Fernando, avisa, pô, chega, caraca, avisa esse senhor de amarelo, que quem tem que saber se a torcida gosta ou não da torcida são os próprios palmeirenses, não ele. E o Dudu merece banco, sim. Quanto ao porra, não fez nada mais que obrigação. Ele não é ruim. Ele é muito ruim e caneludo. Pô, então ele concordou comigo que o Dudu tem que ser banco? Ah. O senhor de amarelo, obrigado pelo senhor. Ele não concorda que você não pode dar opinião. Ah, então eu posso dar opinião, desculpa, hein? É igual o pai do filho feio, isso é verdade também. É, tá bom. Se você tem um filho feio e teu vizinho fala que o moleque é feio, você vai ficar bravo. Sim. Agora, se você zoar teu filho, ok, você que fez, saiu de você. Ah, sim. Isso pode. Mesma coisa do Flavinho, tadinho. É verdade. Agora, vamos mostrar, vamos mostrar um negócio legal aí. Vamos mostrar um negócio legal ontem. E a arbitragem ontem. A Fox Sports Argentina. Foi mal das outras. Nossa. O Palmeiras, você não falou? Você vai falar que o Palmeiras teve um pênalti. Posso chamar aí? Pô, calma. Pode. Então tá bom. Preciso fazer yoga, velho. Preciso do Instituto de Rose. Nós vamos fazer o seguinte. Ih, cadê a mãozinha. Nós vamos fazer o seguinte. Ontem foi muito legal o Fox Sports da Argentina. Na narração que o Boca tava metendo em chocolate. Focincano. Porque o Boca ia ter dificuldade. Terminou o primeiro tempo, tava 4 a 0. Para, claro. Não começa a inventar. Que dia ontem no Focincano? Aí, olha a narração do nosso companheiro de Fox Sports na Argentina. Vamos ver. Olha o torcido Boca. Gol de Palmeiras e... Senhoras e senhores, agora sim, desahogo a bombonera. E isto foi a los 3 minutos. Mostrava o que fizeram um pouquinho, a ver. Não sabe o que gritaram em los roles. O que é aquele cara? Está do caixão. É, aí o cara do alto-falante pro estádio, né? Mas é legal isso. O que aconteceu do Boca comemorou o Boca. Nós ficamos. Não, o mais legal ontem foram os tweets dos torcedores do Boca ao longo do jogo do Palmeiras. Foram fantásticos. Chegou um tweet que eu li, que foi engraçadíssimo, porque os caras colocaram assim. O Praz já é mais ídolo ou tão ídolo como Palermo e Maradona. Ou Riquelme e Maradona. Foram coisas assim absurdas. O Praz jogou bola. Jogou muito bem. Não, uma partidaça do Praz. Ontem foi absurda. E o Praz calando, porque ontem foi assim que ele foi... É, o Praz, o titular, não sei. O Praz que eu falei nada disso. Não, eu falei nada disso. Eu falei do Borno ontem. Tem um outro agravante que eu falei ontem, também. Eu falei que o Ávila é caneludo, o Ávila meteu o gol ontem. O Ávila é fraco também. O gol que ele fez. O gol do Ávila é gol de Messi. O gol que ele fez. O gol do Borno também. A bola dá uma cavadinha no goleiro. Tudo bem que o goleiro se espatifa meia hora antes. Mas você não pode falar. Só o torcedor do Boca pode falar. Vamos dar uma olhada na defesa do Praz. É uma câmera exclusiva nossa do Fox Sports. Atrás do gol. Vamos ver como foi o pênalti aí. Dá uma olhada, Flavio. Ele agarrou. Foi pênalti? Não sei. Não, não foi. Não. Arbitragem, derrubou demais. E a jogada é irregular, hein? Porque tinha jogador impedido aí. Dois impedimentos. O gol do Barrinho já foi impedido. Essa câmera é exclusiva do Fox Sports. Ele agarrou. É o MQ que gravou. Defesaço. Ele pegou o que não fez muita onda. Detalhe em Benjó. Esse trio de desgraçados aí é o trio que vai pra Copa. É da Copa o trio. É o trio que vai pra Copa. É o trio Paraguai que vai pra Copa. O assistente inverteu o lateral na frente dele a favor do Palmeiras. Deu pro Júnior Barranquilla. O ato não deu impedimento. O assistente também nesse lance do pênalti aí. O único acerto foi no Borja. Que ele tentou forjar um pênalti ali que o Gasparzinho derrubou. E aí foi o único acerto ali. Foi a polêmica. O pênalti não foi... Abriu o parênteses? Posso abrir o parênteses? O Teimozinho ali tá dizendo que o Vermaelen tá na Roma. O Vermaelen jogou na Roma na temporada passada. Que Teimozinho? Aqui, ó. Emanuel Mourão. O Vermaelen jogou 16-17 na Roma. Não sabe nada esse pênalti. Fez nove partidas no campeonato italiano, duas na Champions, onze no total. Nessa temporada, 17-18, viu, Emanuel? 17-18. Emanuel? Emanuel é um filme. Pode ser italiano. Não, Emanuel é um nome italiano. Emanuel é um filme. Emanuel é um filme. Emanuel é um filme. E nessa temporada, 17-18, essa é a temporada atual onde o Mina está no Barcelona, porque na 16-17 o Mina estava no Palmeiras e não no Barcelona. Nessa temporada, ele está jogando pelo Barcelona, fez 14 partidas. 14 partidas pelo Campeonato Espanhol, 5 partidas pela Copa do Rei e uma partida pela Champions League. No total deu 20 jogos. Nenhum gol. Nenhum gol, uma assistência, 4 cartões amarelos, nenhum vermelho. Nenhum, ele saiu como titular, ele entrou como titular em três oportunidades, do banco em três oportunidades. Então, Emanuel, o Vermalen, ele jogou na temporada passada na Roma. Nesta, ele jogou pelo Barcelona. E detalhe, está correndo o risco até de não jogar a Copa do Mundo, né? Exatamente. Porque ele se machucou. O John John, o John John, fala aí mano, o último encontro simplesmente no estado de França, lotado deu Colômbia bate França por 3 a 2. Exatamente. Ganhou o quê? Não interessa. Mano, a França é favorita, a Copa ganhou. É que a Copa da Colômbia ia chegar mais longe. Não, eu citei, eu citei essas seleções aqui, ó. Não, 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 eu citei essas seleções aqui, vamos lá. França, Alemanha, Bélgica e Brasil. Vou colocar quatro. As quatro chegam à frente da Colômbia. França, Alemanha, Bélgica e Brasil. As quatro. As quatro chegam à frente da Colômbia. Mas, mano, se chegar em quinto lugar, pelo poderio do futebol colombiano, pelo dinheiro mais cedo. Ok. É que eu faço em cana e ele pintou a colômbia. Pera, 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 pera. Na última Copa do Mundo, a França caiu aonde? Nas quartas de final. A Bélgica caiu nas oitavas de final. Na última Copa. A Itália, na fase de grupos. A Itália, na fase de grupos. A Itália, na fase de grupos. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, a Bélgica é aquela parte da seleção. Qual outro paeira, né? A Alemanha foi campeã, basicamente. E qual o outro favorito que você colocou? Bélgica, Alemanha, você falou? França, França. Nas quartas, ou seja. E não peguei nem a Argentina, né? Tem Argentina nesse balaio. A Colômbia, esse copo. A Colômbia, esse copo. Eu vou dar uma melhorada pra ver se ele dá uma melhorada. Vamos ver. Tá um monte de gente mandando um tweet aqui pro CDC. Eu já sugeri um. Porque o cara faz três gols. Henrique Dourado. Vamo ver quem tá mandando uma... Merece banco. Tô falando, caraca. Tô ajudando o Lira. Vamo ver quem tá mandando... Vamo ver quem tá mandando...